Em simples minutos, a história de jovens que se levantaram para revolucionar, levar a palavra de Deus e ao mundo inteiro conquistar. Jovens, união, bíblia, amor, revolução. Jovens, sim, jovens. Aqueles que vão à luta com o desejo de vencer, confiantes no que são, que dão a cara para bater. Assim diz Eclesiastes 11,9, preste muita atenção. Alegra-te na tua mocidade e seja feliz o teu coração. A juventude envelhece rápido, mas a palavra de Deus é eterna. E precisamos de todos para levar as boas novas por toda a terra. Mas não vamos sozinhos, precisamos de união. Sim, união, o que permanece unido, que nos dá força para prosseguir, que faz irmos mais longe, sem pensar em desistir. Mas de nada adianta irmos para uma batalha, sem nossos equipamentos e nossas armas. Precisamos da Bíblia. Sim, a Bíblia. É dela que vem a nossa fonte. É a palavra do nosso Senhor. Para seguirmos instruídos, por onde andarmos e por onde for. Nela encontramos a graça e o poder da salvação. Não há algo mais lindo que transmitir essa mensagem ao nosso irmão. E esse poder veio por meio de algo grandioso e imenso. Chamamos de amor. Sim, o amor que foi pago em um lugar inesquecível, chamado de cruz. Por alguém que morreu por nossos pecados. E seu nome é Jesus. E para transmitir essa graça e o poder desse amor, precisamos de todos para levar a palavra do Senhor. Temos que fazer acontecer. Precisamos de revolução. Sim, revolução. Vamos revolucionar o mundo, veloz e furioso. Vamos começar. Se você ainda não percebeu, esse é o tema da Jubar. Uh! É o seu talento pensando o que era seu. Não sei se de uma forma egoísta pode ser. Mas eu não digo o que tinha de ser. Tchau, tchau.